Não há nada como poder ver vídeos em qualquer lado. Mas quando chego a casa, o que me apetece mesmo é ver um filme. Basta ligar o tablet à televisão e... já está! E agora posso ver os filmes que tenho no tablet sem mexer daqui. E quando o filme acaba, posso jogar um bocadinho. Antes de estudar. E até posso ver as fotos que acabei de tirar. Pronto, e mais uma para-me estar à avó quando ela via cá à casa. E posso fazer isto tudo sem sair do sofá. Fnactec, não tem nada a saber.